Surpresa só da boa, é assim que a gente fala aqui no Arena Motors. É um shopping pra você comprar o seu carro, isso mesmo, no estacionamento coberto do shopping SP Market. E aqui tem apoio Itaú Veículos, que aí você vai fazer um financiamento rápido, fácil, até 60 meses pra pagar. São mais de 20 lojas, mais de mil ofertas pra você aproveitar aqui no Arena Motors. É uma oferta atrás da outra, olha só quanta coisa boa. Vim pra cá e aproveite. Itaú Veículos, um carro urbano, é o Nissan Marcha SV 1.6 Econômico 2016 por R$ 47,900. E esse que vem chegando tem botão Start, ar-condicionado Dual Zone 2022, é o Compass Sport 1.3 Turbo por apenas R$ 149,900, tá demais, hein? Davante Multimarcas, que é Volkswagen Nivos 2022 1.0, tá aí ele com apenas 9 mil quilômetros por R$ 112,900. Tem linha Ford também, Volkswagen, eu vou falar do Prisma LTZ 2015, automático 1.4, por apenas R$ 59,900 com roda de liga leve. MM5 Veículos, que é um Jetta 2016 2.0 Turbo TSI completo, é esse aí, ó, por apenas R$ 88,900. E do lado, um Onix LTZ 2024, carro do ano, automático por R$ 104,900, vem buscar. Marca Multimarcas, aqui também tem zero quilômetro, antes de comprar, consulte aqui, vamos falar do Nissan Kicks 2024 por R$ 114,900, esse carro zero quilômetro. E também o Kia Picanto 2012, baixa quilometragem por apenas R$ 52,900, um super carro bacana. Pondo certo veículos, olha só, Honda Fit EXL automático 2015, o carro tá muito bem conservado por R$ 69,900. E logo ao lado, o T-Cross Highline 2020, com apenas R$ 67 mil quilômetros, por R$ 124,900, esse é o top de linha. RHC Multimarcas, com essa HR-VXL 2020, top de linha, banca em couro baixa quilometragem por R$ 124,900. E agora o Renault Kwid Zen 2022, com apenas R$ 15 mil quilômetros, por R$ 57,900, com garantia de fábrica. 4A Multimarcas, olha esse Volvo bacana, é o V40 Dynamic 2013, por R$ 72,990, essa bela máquina. Tem outras opções também, eu vou falar do Nissan Kicks Exclusive 2022, por R$ 129,990, atrás do teu comparte de pagamento. VTR Prime Store, começando com um carro com bom porta-malas, que é o Cronos Drive 1.3, manual, completo, R$ 2022, por R$ 79,900. E do lado, olha o Agile 1.4 LTZ, manual, completo, R$ 2014, R$ 49,900, esse azul tá bonito. Gostou, mas tem muitas outras ofertas pra você aproveitar? Anote o site, arenamotors.com.br, tem o QR Code na tela também, e lá você vai ver as outras ofertas. Traz seu carro, vai ser muito bem avaliado, e aqui tem tudo pra você fazer a compra com muita facilidade, tá? Então não perca, lojas comprando à vista, vale muito a pena. Anote aí, desde 2012, sempre a melhor opção. Avenida Nações Unidas, número 22540, e apoio do Itaú Veículos e Arena Motors, sempre a melhor opção na hora de trocar o seu carro. Então, vamos lá.